E aí E aí Soco Ninguém se mata Caralho mano, que bagulho Mano, dá tédio isso Bagulho, a porrada eu tava vendo firme Meia hora de troca e trocação de soco Ninguém morre mano Eu tenho que parar de ficar sendo acertado pra essa porra, na moral Ô louco Tô prendendo? Tô prendendo as combas avançadas de pé Pois é, pois é Tirar essa bancroft e fazer uma coisa que eu pensei aqui agora Não sei se isso vai dar certo não, agora vem Pode não dar certo Mas que vai ser engraçado Tem que parar de ser acertado por essa porra É isso, tá ligado? Não tem mais nada É isso, tem que parar de ser acertado por essa porra Eu vou tirar esse polio não, meu camarada Eu fiz isso com pensamento na cabeça, mas eu não tô de porra nenhuma Cara, eu acho que esse polio tá te ajudando bastante Só precisa fazer alguma coisa Sei lá Em volta disso Não tem mais nada Partido sem precedente no smite, tá ligado Porra? Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Demônio aí Demônio que gripe, você não tem vergonha na cara não, mano? Não Na moral, nenhuma Nossa, esse hill que eu recebi, mano Terra, filho Eu vou ter que fazer esse hill mesmo, na moral Eu vou ter que fazer esse hill mesmo, na moral Eu vou ter que fazer esse hill mesmo pra se matar Puta que me pariu, mano Caralho Não tem mais nada 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 Nossa, hoje do Ganesh tem um cooldown muito baixo, velho Tipo, eu tiltei agora, naquela hora, né? Que eu posso ultrar de novo, velho Eu tava fazendo essa ideia, né? Não tem mais nada Continua sendo baixo Caralho, eu vou tentar outro bagulho, mano Que tu vai falar que é outra sujeira Vamo ver, vamo ver como é que isso aqui vai sair Vamo ver como é que isso aqui vai sair Meca, eu vou fazer um Ganesh Attack Speed, velho, na moral Eu vou vender meu bagulho e vou fazer um Ganesh Attack Speed Não tem mais nada É, porfa, minha Nossa, MANURY Você conseguiu fazer um trabalho Até agora? Você conseguiu fazer um trabalho Ah, puta que pariu. Essa parte dá pra ver quem dorme primeiro no controle, mano. É, só se for, mano. Que isso, dano, hein? Fazendo antigo, né? Veado, sabe a coisa que a gente devia ter feito? Sabe o que aconteceu aqui agora? Pra que a gente tá com bota, velho? Não, 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 pra que a gente tá com bota? Eu tava pensando nisso aqui agora, tá ligado? Por que que eu fiz bota? Agora eu vou lá vendo a bota. Pera aí, vamo lá, velho. Por que, tá ligado? Por que que a gente tava... Por que que a gente teve? Pois é, realmente, 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 realmente. Bota daqui só pra... Desculpar um slot de um item mais útil. É que eu não vejo um item mais útil pra ser feito, não, né? Ahn... Fazer toxic... Fazer toxic blade, tá ligado? Tá maravilhoso, vou fazer toxic blade, tá sacanagem. Não tô, foi isso não. Fazer toxic blade, eu faço... Faço de mine ring, mais fácil. Fazer toxic blade. A gente tá aqui com bola com a bota aqui, dando tendo dor de cabeça, né? É, não dá pra quê, mano. Aqui. Com bota. Com o bagulho, eu tô quase mesmo... Com o bagulho aqui. Com o bagulho. Com o bagulho. Com a bota que vai, com o bagulho. Com o bagulho. Com o bagulho. vai para o reto, essa partida vai ser tipo assim, 40k de dano acho que não, só nos socos brotando os divine ruim que ta chato pra caralho porra, será que tu deu o sander mano? ué mano, eu comprei o sander pra usar né como é que vai se vir lá? agora, agora é a hora que descobre eu errei a pedra eu errei a pedra caralho eu errei a pedra e fui na tua cabeça mano, que merda ai meu deus caralho, qual de nós faz a vaca? sei lá, eu acho que se que se ninguém for interromper, acho que um de nós dois consegue fazer dá pra fazer agora morre com a fênix doze de vida nossa, vou com dez de vida meu deus olha o tempo que eu to morto caralho ehehehe é late game já né velho ai ai ta, que que eu que mais eu faço? não sei mano, na moral ae ganha ta que pariu ta que pariu ae 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 Ah não, que porra, não colocou 300. Porra, não tancou ele não, sabe? Tem que pegar um patinho, tem que pegar um patinho. Essa porra tá dando um dano do caralho, mané! Hum, filho da puta. Só assim me vai acertar essa porra também. Ah, é, 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 tá assustando o outro ali também. Tamo aqui pra isso, né, vida? Tem que parar de ser acertado por isso, mano. Ah, acertou? Eu tô falando isso desde o começo do jogo até agora. Claro, moleque, moleque, esse aí eu tô tomando de boa, tomando de boa mesmo, porque eu nem me recendo você. Depois eu vou trocar essa Demonic Griff por alguma coisa mais útil. Demonic Griff por causa da Spear, da... Do Magos, ele tá muito... Morreu, velho. Terra, basic ataque, sete estrelas. Duzentos e um no fole. Ai, meu Deus. Cara, que que a gente tá fazendo? Tive aqui o último aqui no céu. Ganache, basic ataque, mil quinhentos e três. Porra, a porra do Minion morre com o ataque da Fenix, mano. Ai. Vai, que eu vou fazer outro bagulho aqui só pra... Pra gente poder registrar o quanto de dano que tá rolando nessa partida. Eu tô... tô curioso pra saber o quanto... o quanto que tá rolando. Ó, vamo ver. Vamos sair da minha Fenix, mano? Ai, terra. Gostei desse caçador, mano. Que bom, mano. Falando. Falei pra vocês que terra é o melhor buraco desse dia aqui, não acredito. Vem cá, Ty, que eu tenho item pra destacar, velho. Vou destacar o caralho. Vem cá. Sai daqui, sai daqui. Vem cá. Vamo trocar... Vamo trocar... Sai daqui. Ai. Não. Ai. O cara tá dando, né? Ó, tá em nove já. Em dez. Porra! Tem que parar de ser acertado por essa porra. Vou falar de novo. Ó, tá em vinte. Ó, eu preciso do que essa porra. Que porra que é a Maxis daí. Caralho, seis ceninha. Nossa senhora. É extremamente útil. É extremamente útil. Desse jeito. Não sei. Quantos stacks isso aqui precisa, né? Ah, cinquenta stacks, hein? Daqui a pouco eu arrumo, rapa. Moleque, peraí. Pra... 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 Pegar cinquenta stacks nesse... Tem que dar... Caralho. Tem que dar cincok de dano. Caralho, nessa última troca rolou doisk de dano mesmo. Tá bom, né? Vai. Ouça. Sei de nada não, hein? Cara. Sei de nada não, cara. Sei de nada não, hein. Sei de nada não, hein. Sei de nada não! Minha nossa... Deixa eu passar, nossa! Oh, oh! Cara, já ficou corrigida. Sei de nada não. Tu viu o nome do bagulho? Do manolito? Tinha um nome diferente Olha, pera aí Ah, trocou um, tá falando certo agora É, fica... Fica Manolito 2 ou 3, né? Não entendi também Pega pro K-Spot e aí a gente volta Por que você tá correndo de mim, velho? Por que menos que eu tô em cooldown Ah, entendi Isso é a testa do Kite Agora eu que vou correr, tchau Ai Boa, velho Quase Tomei isso aqui de burro Ih, tchau, cara Será que era um e a Fennec no soco agora? Ih, a Fennec pior que a Fennec tá descendo, rapaz Ah, 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 ah Vai, caralho Pô Porra, sério, Minion? Ficaram com, tipo, 10 de vida? Tipo, sério mesmo? Porra, tô tomando até santa nas costas, moleque Caralho Ih Moleque, eu deslizei em cima do teu bagulho Eu dei o dash em cima do teu bagulho Eu dei o dash em cima do teu bagulho Nossa Ae, destacou Agora que eu vi Destacou Ae, pegou Assim não Pegou, pegou Assim não, Taiguarda Assim não, Taiguarda Assim não Assim não Desse jeito não Mano, se tu lutar, eu vou dançar na tua cara Na moral Eu não tinha outro Papo reto Não cair errado Não é possível que a saúde já tenha voltado Tomar no cu 20 segundos ainda. É o jeito de tirar o CDR, daquela vez que eu tava com o CDR. Tentei de... de incluso. Tentei mandar de ladinho ainda, tô ligado. A porta, a porta, tá doendo pra caralho, tô falando pra você. Aquele, aquele shell usado vem na larinha certinho. Ah, meu Deus do céu! Filha da puta! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu! É, quinhentos e vinte... quinhentos e vinte de power. Tão batendo como se eu fosse merda mesmo. Ai, ai... Porra, tipo, sério? Que briga que foi pra conseguir isso aí, hein? Caralho! Porra! Mano, olha o tamanho da coxa da terra, viado! Caralho! Tenta, eu não tô falando aqui no chão com coisa. Ah,bunodinha, ele jato-spornou. Pô, no chão-de-bal. O cabelo dela é... Aqui, nessa esquina é mó zóado. Aquele cabelão de água de planta. Desfile em mim que não morre nem pelo caralho. Rapaz, desfile em mim não dói. Oh, sai dai! Toma um soco lá de porta, mano! Vamos ver. Tome, perecheu! Tome, perecheu! Eee! Nosssss! Tome, perecheu! Ay, maluuuuck! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, caralho! Moleque, pra levar o Titã vai ser uma tristeza do Denon. Caralho, vai ser... Que tristeza, tu levanta e não volta. Ó, tu vai ver, ó. Quanto tempo você tá morto? Porra, tá meio meia hora, né? Caralho, briga de soco de guarda. Moleque! Moleque, eu vou gravar isso aqui no Shadow Play pra mostrar pra galera, nego, pai. Caralho, calma aí. É out of death? É, acho que é out of death. Calma aí, moleque. Deixa eu ver a tela de dano. Mas vou mostrar também. Manda um print lá no disco. Caralho, moleque. Moleque, só socão na cara, moleque. Pena que tiraram aqueles itens... Não dá pra fazer mais Attack Speed direito pra boneco Mago, velho. Não dá pra fazer Attack Speed direito. Tiraram... Tipo, não tem mais item de Attack Speed no Mago. Só tem Demonic Grip e isso aí. Eu também não entendi essa ideia deles. Eu acho que tipo, eles querem que Mago fire Mago mesmo, tá ligado? A não ser que tenha Cadence embutida no kit. Cadê? Ele tem 2k de dano. 45. Isso aí.